Os motoristas devem evitar o centro do Rio, que já está com as principais ruas e avenidas interditadas ao trânsito, por causa do ato Veta Dilma contra as mudanças na partilha dos royalties do petróleo, previsto para começar às duas horas. E quem está acompanhando tudo é o repórter Marcelo Castilho. Muita gente saindo da Cinelândia, Marcelo, em direção à Candelária. Boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Por enquanto, o movimento aqui na Cinelândia é até menor do que em dias normais. Isso porque toda essa região aqui teve o trânsito interrompido, interditado, e as pessoas circulam agora num pequeno trecho. As repartições públicas têm ponto facultativo a partir das duas da tarde para que servidores participem do ato. As concessionárias de trens, barcas e metrô vão oferecer passagem de graça para quem vir a manifestação. De uma às três da tarde, no sentido centro do Rio, e das oito às dez da noite, na volta para casa. A manifestação quer sensibilizar a presidenta Dilma. O Rio de Janeiro produz 80% do petróleo brasileiro e tem sua economia ainda muito dependente dessa exploração. Estão sendo esperadas caravanas de todo o Estado. Isso porque, dos 92 municípios fluminenses, 87 recebem dinheiro dos royalties do petróleo. Veja na reportagem. Tempo instável para a economia do Rio. Mesmo com chuva, a expectativa é que 100 mil pessoas participem do ato, que pede o veto da presidenta Dilma Rousseff ao projeto aprovado no Congresso, que muda as regras de distribuição dos royalties do petróleo. Pelo projeto, o Estado do Rio vai perder 77 bilhões de reais até 2020. O prejuízo, já no ano que vem, chega a quase 3 bilhões e meio de reais. Aqui é que derrama o óleo, né? Aqui é que a coisa pega, então tem que ter alguma recompensa por isso. Provavelmente é que vetar, mas vamos ver o que eles vão resolver aí. Por causa do ato, foi montado um esquema especial de trânsito. A pista lateral da Avenida Presidente Vargas foi fechada às 11 horas da manhã, uma hora depois do previsto, no sentido Candelária, na altura do prédio do Detran. Também às 11, a Avenida Rio Branco teve o trânsito interrompido entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua da Assembleia. Ao meio-dia, a interdição se estende até a Avenida Presidente Wilson. Várias ruas transversais também serão fechadas no entorno. Na Candelária, local marcado para concentração a partir das 2 da tarde, foi montado um hospital de campanha para atender casos de emergência. Daqui, os manifestantes vão sair encaminhada por toda a Avenida Rio Branco até a Cinelândia, onde haverá um ato público. Banheiros químicos foram colocados em todo o trajeto. Às 10h30 da manhã, começaram a chegar os primeiros manifestantes. E ainda sobre as mudanças nas regras de distribuição dos royalties, eu converso com o advogado Miguel Mirili, professor especialista em petróleo e gás da Fundação Getúlio Vargas. Professor, boa tarde. Boa tarde, Carla. Bom, bem-vindo aqui ao Repórter Rio. Qual é a sua expectativa em relação ao que a presidenta Dilma vai decidir em relação ao veto? Olha, como cidadão fluminense, eu espero que ela vete, até porque vai ser um prejuízo muito grande para os rombos dos cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro e da capital da cidade do Rio de Janeiro. E eu, particularmente, meu entendimento que esse projeto de lei, que ainda vai ser sancionado até o dia 30, ou vetado pela presidente Dilma, eu entendo que ele é inconstitucional. Agora, professor, que armas jurídicas os Estados produtores podem usar caso o projeto de lei vire lei como saiu do Congresso? Sendo sancionado pela presidente Dilma até o dia 30, como eu falei, o que os Estados produtores podem fazer é entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, quem tem legitimidade para fazer isso, no caso, seria o governador Sérgio Cabral, que entra uma ação direta junto ao STF, discutindo a constitucionalidade ou não desse projeto de lei. E aí, os nossos 11 ministros do STF vão julgar se essa lei é constitucional ou não. Agora, e esse prejuízo que o Estado calcula de R$ 77 bilhões até 2020? Esse rombo pode ser ainda maior? Com certeza esse rombo pode ser maior, considerando que o que a gente está falando aqui é essa distribuição dos royalties na área do pré-sal. E nessa área do pré-sal, já estamos falando nesse novo modelo de partilha, em que o Estado já leva grande parte da produção do petróleo produzido nas áreas offshore, nas áreas marítimas. E, nesse caso, esse modelo de partilha já diminuiu os royalties do Estado do Rio de Janeiro, já diminuiu os royalties dos municípios confrontantes. E agora, com essa nova distribuição, os royalties dessas áreas ficam ainda menores. Agora, caso não haja o veto, esses estados prejudicados podem ter algum tipo de compensação? É, o governador Sérgio Cabral já sinalizou que vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, caso seja sancionado, e caso não haja algum tipo de compensação, o que também já foi sinalizado pela Dilma. E caso haja essa ação direta de inconstitucionalidade que a gente está falando aqui, o STF já tem se preparado, já tem discutido de antemão esse tipo de julgamento. Miguel Mirili, advogado, muito obrigada por sua presença aqui no Repórteria. Obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado.